Olá galerinha do canal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma videoaula, mais um passo a passo e hoje com a coreografia sentadão Então antes de começar a coreografia, deixe seu like, curte nossos vídeos, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação Que é para você estar recebendo todas as nossas novidades que postaram aqui no canal, tudo bem? Então vamos começar hoje, hoje a gente não tem a parte da introdução, só um toquezinho lá e já começa na parte cantada, beleza? Então vamos iniciar com a direita para o lado e consequentemente depois a esquerda Então ó, 1, esquerda, 2, para o lado, 1, 2, 3, 4, de novo, 1, 2, 3, 4 Essa foi a primeira parte, repetindo Instigada, desçada, nada, movimenta e vem por cima Segunda parte, 1, 2, fecha a esquerda, 1, 2, fecha a direita Vamos lá de novo 1, 2, fecha a esquerda, 1, 2, fecha a direita Automaticamente vai repetir esses dois pedaços que foi passado agora Então, 1, 2, 3, 4 e 1, 2, fecha a esquerda 1, 2, fecha a direita Vamos mais uma vez? Só para a gente decorar então Instigada, desçada, nada Movimenta e vem por cima Vai, vai, rebolando Vai, vai, rebolando Terminou? Vamos fazer o sentadão Sentadão, sentadão Direita, esquerda Pá, pá, pá Sentadão, sentadão Direita, esquerda Rebola, rebola Sentadão, vai abrir e fechar a direita Abrir e fechar a esquerda Batendo com as coxas, beleza? Então, 2, 2 Direita, esquerda, rebola Pá, 2, 2 Direita, esquerda, rebola Terminou? 1, 2, vira para a direita 1, 2, vira para a esquerda 1, 2, chutinho, 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 chutinho Chutinho, chutinho 1, 2, vira para a direita 1, 2, vira para a esquerda 1, 2, chutinho, 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 chutinho Terminou? Vamos puxar com a mão esquerda Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito Vamos de novo? Puxou Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito E a coreografia só repete, beleza? Ficam todos com Deus e até a nossa próxima aula